Música Aqui também a gente encontra ele que eu sempre encontro cuidando de tudo, sempre correndo, mas está aqui hoje também no lançamento que tem tudo a ver com esse novo DVD de Roger e Rogério Davi do estúdio Versax, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, hoje sossegado, hoje eu vim para curtir o show, na gravação do DVD a gente ralou para a direção e a produção do DVD, hoje eu vim para curtir os meninos, apreciar o show deles no lançamento, desejar sucesso para eles daqui para frente É verdade, você tem tudo a ver, antes de você dar a sua opinião de qual música você gostou particularmente do DVD, para as pessoas que estão assistindo ele que fez a produção, direção, fala para a gente tudo o que você fez nesse DVD Esse DVD que a gente lança hoje aqui no Estância Alto da Serra, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho Esse trabalho eu fiz a produção musical, os arranjos junto com o meu parceiro Ed Junior e a direção da parte de vídeo, toda a gente tomou conta de todo o processo Eu tenho a felicidade de trabalhar com os meninos desde o primeiro disco, em 2005 eu produzi o primeiro disco, o primeiro DVD, depois fizemos algumas faixas avulsas e agora esse DVD que a gente está aí trabalhando juntos de parceiros Para você, qual é a música que você mais curtiu? Olha, o que eu acredito é a Tona Boa, que é a segunda música do DVD, que é uma música muito forte, possivelmente vai ser a próxima música de virada, né? Está trabalhando o Open Bar, que é o título do DVD e a próxima música vai ser o Tona Boa, acredito que vai... o pessoal vai curtir muito essa música Com certeza, Rogério e Rogério, muito sucesso para vocês, sabe que a gente torce muito por vocês e se Deus quiser a gente vai estar juntos aí para os próximos trabalhos, se Deus quiser com muito sucesso A gente encontra aqui também nos bastidores do lançamento do DVD de Rogério e Rogério, o famoso, né? Ele que você conhece, da Tupi FM, nada mais, nada menos que o nosso amigo... O Ney Casanova Que voz, né gente? Tudo bem, meu querido? Tudo bom, boa noite a você, boa noite a todos e é um prazer encontrar você aqui no lançamento do DVD do Rogério e Rogério Prazer, né? O prazer é meu e pra você, qual é a sua música predileta do DVD? Eu prefiro essa daí, tem um monte, eu estou ouvindo todas, mas hoje eu fico com o Open Bar Então pra você hoje, no lançamento, é a que você mais gosta? É, o Open Bar, Rogério e Rogério Que Deus continue abençoando o caminho de vocês, muitos e muitos anos de sucesso que vocês merecem demais Vocês e a equipe de vocês É isso aí, muito sucesso a você, Ney, obrigado pela entrevista Já tô sentindo o coração, batendo bem mais forte O carinho, o gostoso, o palha e brigar Vamos provar tudo o que o beijo resolve Na patada, a saudade, a saudade, a saudade, a saudade A gente tá aqui com os bastidores, né? Bem na frente do mar Tem muito lotado de pessoas assistindo o show de rádio aqui Eu tô aqui com essa garota Você veio do México, é isso? Não, eu sou do México, mas eu não vou dois meses aqui Eu adoro Você gosta de Rodrigo e Rogério, então? Você gosta de Rodrigo e Rogério, então? Adoro Obrigado Qual música você gosta mais deles? Toda Mais uma especial A Episódio, mas não me ajuda, eu deixo uma pegada O Open Bar? Eu, o Open Bar Gente, ela é presidente O Open Bar do Rio e Rogério Você é presidente, né? Eu também é, eu sou presidente Agora um pouquinho do fanclub, qual a emoção de estar aqui hoje? É uma maravilha Esses meninos merecem o sucesso Com certeza, tá aqui pra gente Vai pro fim inteiro Que Deus abençoe vocês E a gente vai estar junto nessa caminhada, com certeza E o giro do circuito está aqui nos bastidores, né? Do lançamento do DVD de Roger e Rogério E eu encontro ela que tem tudo a ver com o Roger e Rogério Que já esteve no circuito recentemente A gata, Karina Amélia Tudo bem, Karina? Tudo jóia, Robson, como vai? Tô bem, um prazer te receber aqui, né, gata? Igualmente, afinal, estivemos no seu programa Nossa, sim Aos duas semanas atrás foi um prazer incrível Pra você, qual é a música que você mais gostou do DVD? Eu sei que pra você é difícil Mas qual é a música que você mais gostou? Olha, você é um pouco piegas Vou falar da música que eu coreografei Onde tivemos 15 bailarinos dançando E aí eu dancei, surpresa, porque os meninos não sabiam Então a Bora Beber e Bora Zoar É minha preferida Meninos, tá aí o lançamento de vocês Que a estrela de vocês passem a brilhar cada vez mais a partir de hoje Fica um beijo enorme Amo vocês de paixão Até logo, boa sorte Tô aqui, a gatona Viviane Diogo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus Pra quem não sabe, gente, o Estúdio WV É um dos locais mais conceituados pra você se arrumar E a proprietária tá aqui do lado, não é verdade? Verdade É uma... Eu sou suspeita a falar, mas é o melhor de Mauá Pra você, qual é a música predileta depois que o DVD ficou pronto? Pra Viviane Diogo Qual é a música predileta? Open Bar Porque minha filha faz parte Ela que é DJ do CD E assim, eu conheço os meninos fazem uns 12 anos E esses meninos merecem todo o sucesso do mundo E parabéns pra eles Que Deus ilumine e tudo de bom Mais uma vez agora de encerrar Dando um super abraço Mandando sua mensagem pra Rogério e Rogério Pra eles, tudo de bom Wagner chegou aqui agora Meu marido Tudo de bom Saúde Que saúde Eles correm atrás e Rogério e Rogério vai ser sucesso E chega aqui o marido de Viviane Diogo Wagner Damo Que já deu entrevista pra gente Casal bonito, né gente? Aqui no Circuito de Sucesso E pra você, Wagner Tá curtindo a festa? Não tem jeito de não curtir, meu Isso aqui é um sucesso É igual programa Isso aí é festa É o seguinte Roger e Rogério Eu já falei da outra entrevista Eles vão estourar Não tem jeito Aqui é o começo de uma carreira maravilhosa Eu acho que ano que vem Nós estamos num outro patamar Numa outra situação É isso que eu acho dos dois E eles merecem Esses meninos Tem tudo pra fazer sucesso É isso aí Falou o Wagner Ele entende, hein? Sucesso a vocês Parabéns E que vocês sejam muito felizes Que vocês merecem Obrigada E sucesso Pra você, Robson No seu programa E pros meninos também Sucesso Parabéns pelo teu programa Teu programa eu assisto direto É maravilhoso Espero que você faça Muito mais sucesso Do que você faz hoje Obrigado E falou o homem que entende E daqui a pouquinho Vocês vão ver tudo aqui No Circuito de Sucesso E o mundo vai dar boca, boca, boca Aô, moçada, mas bem